Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e sua audiência em mais um programa Boas Novas. Hoje vai ser uma conversa muito interessante. Eu sou fã dele porque, olha, eu já tentei ser baterista na minha vida, não consegui. Mas hoje conversarei com um grande baterista, pregador e pastor. Você vai ver um pouco da sua história de vida. E você saber que ele toca ao som da máquina de lavar roupa da casa dele, ou de secar. Você vai ver essa história um pouco, a gente vai contar e conversar aqui no Boas Novas. Ficou curioso? Fica ligado com a gente. Antes disso, a gente vai dar uma viajada, uma passeada lá na Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, tudo bem? Tudo bem, André. Eu acho que hoje a gente tem aí várias pessoas do Brasil, espalhadas pelo Brasil, participando, mandando mensagens aqui pra gente. Isso mesmo, André. Temos aí o nosso querido mais novo semeador da Boas Novas. O seu Severino, ele é de Brasília. Maravilha. Da Assembleia de Deus, lá no nosso Distrito Federal, assistindo a Boas Novas, acompanhando essa programação abençoadora. E também sentindo no coração esse desejo de semear. E algo muito bonito, não é verdade, André? Quando o nosso telespectador entende que além de ser abençoado, ele pode ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar. E torna-se então um semeador, torna-se então um missionário, né? Das mídias, porque a Boas Novas aí, onde tiver a possibilidade de ser comunicado o Evangelho, a Boas Novas está junto, né? Tem mostrado aí, ao longo desses 24 anos de milagres, que tem um compromisso realmente com a propagação do Evangelho através de todas as mídias. E rádio, TV, internet, por isso que esses nossos contatos vão passando aí durante todo o programa, as nossas diversas redes sociais, as nossas diversas formas de divulgação da palavra. E você está sendo alcançado aí pela rádio, pela televisão também. Então, venha se tornar um semeador, tá certo, pessoal? Faça como o seu Severino. É um senhor já de idade, tá, André? Um ancião, e pude conversar um pouco com ele. Muito agradável ele, a esposa dele. E é muito bom saber que mesmo longe, geograficamente, mas nós podemos estar juntos, né? Por causa da Boas Novas formando essa grande família, não é verdade? E eu tenho certeza que ele vai assistir também aqui o Boas Novas no ar e vai estimular outras pessoas a se tornarem semeadoras também. E, pastor Ronaldo, uma coisa sobre Brasília, eu acho interessante, talvez, e é necessário também disso, né? É uma das cidades mais cobertas com a Boas Novas porque a gente está lá de todas as maneiras. A Boas Novas entra em Brasília por TV aberta, ela entra por todas as TVs a cabo, NET, OITV, várias outras. Está lá pela internet, está pela parabólica. É interessante que, acho que Brasília... E rádio também, André. Temos rádio lá. Não, exato, rádio, Manaus, Belém, outros locais. É que mais tem meios de alcance que a Boas Novas entra de tudo que é meio. Então, se é na TV a cabo, se é TV aberta, se é na rádio, ele é alcançado pela Rede Boas Novas. Brasília precisa muito das orações e de receber Boas Novas, de fato, ultimamente. A gente tem orado muito pelo Brasil. Ali está o centro nervoso da nossa política e é um local, assim, estratégico para o alcance da Rede Boas Novas e para que todos os semeadores do Brasil saibam que a gente alcança e muitas pessoas têm acesso à Rede Boas Novas. É a palavra do Evangelho através da Rede Boas Novas. Ok. Isso mesmo, André. E aí, o seu Severino se tornou semeador naquela forma mais tradicional, né, que é o carnê ali, a gente está enviando para ele. Mas também lembrando o nosso querido telespectador que pode semear diretamente nas contas bancárias ou entrar no site da Boas Novas e já semear eletronicamente ali através do PagSeguro também. É a Boas Novas aí facilitando para que a sua semente possa produzir muitos frutos no reino de Deus. Vem semear. Vem semear, pastor Ronaldo. Obrigado. Um grande abraço para todos também do Distrito Federal e, claro, espalhados pelo Brasil. Muito obrigado, você, semeador, que tem se comprometido, tem sido fiel para sustentar a Rede Boas Novas. Eu vou para um rápido intervalo e na volta a gente vai bater um papo com um grande pastor e baterista. Sou fã disso. A gente volta já já. Olha, é uma alegria muito grande receber hoje. Eu vou falar para você. Ele faz duas coisas que são minhas paixões. Uma, sou bom, outra eu fui frustrado. Ele é pastor e eu amo igreja. Ele é pastor de igreja e isso é algo sensacional também o sou. E ele, além de ser um grande músico, é um dos melhores bateristas do Brasil. Aí eu entro no clube dos bateristas frustrados das igrejas Assembleias de Deus do Brasil. Já tentei, mas é difícil demais. Sabe o que eu estou recebendo aqui? Pastor Sidão Pires. Pastor, músico, grande baterista. Pastor Sidão, obrigado pela presença. É tique de baterista ficar batucando toda hora aqui? O tempo inteiro. Não para. Inclusive na cama, quando eu deito para dormir assim, minha mulher fala, amor, agora não. Eu fico no espelho da cama batendo. Como falou, fora bateria, você já tocou panela, vasilha, era muito disso? Não, André, você já tocou de tudo. Esse exatamente foi o caminho. Eu comecei, na verdade, no sofá. O sofá é um lugar maravilhoso para começar a tocar bateria. É porque você inverte, né? Você senta com a perna para dentro e aí aqui se torna o contratempo e aqui é a caixa. Entendi. Então, tic, 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 e o som na tua cabeça fica perfeito. Destruí alguns sofás e também passei pelas panelas, que o barulho das panelas é maravilhoso. Os fundos se tornaram côncavos, né? De tanto que eu amassei. Mas foi um tempo muito maravilhoso. Tem que passar por ali. Você nasceu no Evangelho, pastor Cidão. Como foi a aproximação com a igreja e o seu crescimento na música? Descobri muito cedo, poxa, gosto de música e no instrumento bateria. Você chegou a tocar com grandes intérpretes e os maiores produtores do Brasil. Sim, tive a graça. A bateria foi um encontro que eu tive com ela. Muito bacana. Porque aos oito anos de idade, quando minha avó me levou para o Evangelho, ela me apresentou e eu fui para a igreja Batista, em Turiaçu, ali ao lado da Piraquê, uma igreja maravilhosa onde eu fui recebido. E ali, quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, eu dei de cara com uma bateria vermelha. E uma criança de oito anos de idade... Ela já era. Toda criança da igreja que é bateria. O pessoal vai olhar uma guitarra legal. O baterista, pode ver o congresso, fica um monte de criança assim atrás, só olhando. Eu fiquei hipnotizado. Eu era um desses. Sabe quando você encontra a Morbera Vista? Eu falei, é isso que eu quero para mim. Alguns olham o carro, outros roupa, a gente... Era bateria. Bateria. E eu olhei essa bateria vermelha, só que aquela coisa. Sai daqui, criança, não pode nem encostar. Eu não encostei e fiquei olhando. E aí, eu encontrei alguma coisa que fazia parte do meu destino, mas não sabia disso. E passa-se sete para oito anos, foi quando eu fui para o Campo Missionário, que é o projeto Mensagem, que era de Bento Ribeiro, da Congregacional, onde eu chego nesse local, depois de oito anos que eu fui botar a mão na bateria. Tocando na perna, nas panelas, no sofá e tal. Então, iniciou lá com uns 16, por aí? 16 anos. E aí, quando eu chego lá nesse projeto, não tinha baterista. E o Vladimir, meu amigo, tocava a guitarra. E nós chegamos em Governador Valadares e eu dou de cara de novo com essa bateria. Só que eu fiquei com medo, nunca tinha tocado uma bateria antes. Aí ele falou, tu não gosta de bateria? Senta e toca. Eu falei, não, não sei tocar isso. Senta e toca, não, 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 não. Enfim, dia 16 de janeiro, dia 17 de janeiro de 1986, às sete e meia da manhã, eu comecei a tocar bateria. É apaixonado, quer ver? É tão apaixonado a bateria. Quando foi o casamento, pastor? Olha, casamento... Viste a ver. Eles saiam de morar. Não, mas... Mas começou tarde, geralmente a bateria começa com oito anos e já tem... Só que, André, eu sentei e toquei. Incrível. Eu não... É Deus mesmo deu o dom. Foi. Não tem... Eu sentei e toquei, sete e meia da manhã e toco até hoje. Olha, quando a gente fala tocar bateria, não é tocar nada contra, tá? Porque de vez que a gente vai em uma congresso, tem uma pessoa que quer, que dá uma arranhada. É tocar bateria mesmo. Deixa eu mostrar aqui um pouco, num trecho aqui do Power Trio, ele tocando um pouco. 15 segundos pra você ver que estilo e que talento tem o pastor tocando bateria. Veja só. Aí já é de sonhos, né? Um monte de prato e tudo. Não, aí você viu o sonho. É um adentável com nove pratos, né? Pra quem começou, do sofá até que tá bom, né? Tá bom. Bom demais. E de lá pra cá, foi a bateria que lhe fez crescer na música pra tocar com grandes produtores? Junto com bateria. Eu devo adeus, primeiramente, depois desse instrumento. A minha esposa fala uma coisa muito bonita. Inclusive, perguntaram pra ela numa festa, que eu não estava lá, não conseguia uma festa de família. Aí perguntaram, e seu marido não pôde vir por quê? Ah, não, ele foi trabalhar. Ah, ele faz o quê? Ele toca bateria. Ah, tá, ele trabalha em quê? Depois de tocar, ele foi trabalhar hoje, né? Foi trabalhar. E ela falou, não, não, a gente vive disso. Mas assim, eu louvo a Deus porque com duas baquetas eu pude viajar pra fora do país, pisar em todos os aeroportos desse Brasil. Mas de quantas músicas gravadas? Olha assim, pra não ficar vaidoso... Não, mas são fatos, né? É, porque o presente... Eu quero, eu deixo claro que eu ganhei no cansaço. Ok. Às vezes a gente nem é tão bom. Na verdade, às vezes a gente ganha porque a gente persiste naquilo que faz. Mas é verdade. Não é só talento, não. Não é só talento, não. Primeiro que você precisa saber pra que você nasceu. Eu tenho certeza que eu nasci pra fazer duas coisas, tocar bateria e pregar a palavra. É isso aí. Eu tenho certeza que tudo que eu fizer no intervalo disso será muito recheado de muita bateria, de muita música, de muita palavra de Deus. Até porque acho que eu demorei, eu tenho 31 anos de carreira, o que me faz talvez tocar bateria há tanto tempo e me manter ainda no meio dessa meninada que eu vejo e que eu ainda tô aqui com eles, né? Eu já tô no desembarque da bateria, né? Mas eu tô conseguindo manter, talvez seja porque eu rechei a minha música com a palavra de Deus. E como ela não passa, então também a minha música não tá passando. Eu estou já na terceira geração de baterias que eu conheci, gente que eu dei aula. E assim, bateria realmente foi o que me levou onde eu cheguei. Tudo que tenho foi com bateria. Eu sou fã, pra vocês entenderem, eu gostava... Eu comecei e não tocava muito bom, nunca fui tão bom talentoso, não. Mas eu estudava, comprei bateria, né? Deixei os vizinhos acordados, tinha aquela revista Batera. Sim. Na época eu comprava todas. Eu era aquele menininho que não jogava bem, mas chegava e eu tinha chuteira, eu tinha meia, eu tinha tudo e a bola. Vamos falar se não a gente toca bem. Não vem, não. Aí começou aquele negócio de internet. Sim. Era Mirk na época. O meu apelido, que eu chamava de nickname, era Batera, de tão empolgado que eu era. Eu era o Batera, eu não tocava muita coisa, não. Mas tocar a bateria mesmo é quem dá o workshop e o... É tão musical, o pastor Cidão é tão musical, que você vê vídeos na internet e tudo, você descobre que ele gosta de tornar tudo músico. Ele ouve um barulho, ele tenta ver o compasso, ele tenta ver... Ele um dia viu isso na máquina de lavar roupa. Deu mais ou menos essa história que ele conta nesse workshop. Dá uma olhada nesse vídeo. Queria apresentar ela pra vocês. Eu convidei ela pra vir. A máquina de lavar é a tábua de passar roupa. Só que ela não quis vir. Ela falou que tinha muita roupa pra lavar. E ela falou que roupa suja se lava em casa. Ela falou, não vou lá. E a tábua de passar também falou, não, eu não tô aqui. Eu tô meio esquentada. Eu não quero arrumar problemas. Eu queria apresentar ela pra vocês. A máquina e ela. Ela pra bater e fazer um ritmo. Irmão, esse som eu não inventei. Ela que fez. Querendo me desempregar lá em casa. Então, com vocês, o som da máquina de lavar. E eu vou improvisar com ela. Eu vou fazer um solo por cima do som da máquina de lavar. Beleza? Vê se vocês gostam. E aí E aí E aí E aí Quem tira o som com a máquina de lavar roupa. Não vai tocar? Não vai tocar? Se eu estivesse lá no meio, eu ia estar assim Não Acabou o programa ainda não, tá? A gente vai continuar conversando. Eu vou pra um rápido intervalo. Tem que ir pro intervalo já, né? Puxar. Eu vou pra um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar no meio da bateria. Onde é que veio o Ministério da Palavra. Onde é que veio o Ministério da Palavra. Não tem jeito. Prega sentado na... Bota o fonezinho. É sensacional. É tudo que qualquer pregador que nem eu gostaria de fazer. Sentar na batera, tocar e depois ministrar a Palavra de Deus. A gente vai pro rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tô de volta com uma surcidão que toca com máquina de lavar. Você nunca viu nada igual na sua vida. Mas a gente tava até conversando aqui em intervalo, né? Depois de tocar muita música, ainda mais bateria, que tem essa coisa. Qualquer barulho tem que virar música, né? O único barulho que me perturba quando eu não consegui tocar junto é o barulho do trem. Que ele é descompassado, viu? Tataco, tataco. Tataco, tataco, tataco. É tipo um jazz. Tem que fazer um jazz em cima, né? Porque ele é descompassado e depois volta e tudo. Ele me atrapalha um pouco, porque ele não tem o beat certo, né? Mas o restante vai. Tocando instrumento, gravando mais de... Quanto é? Cinco mil. Mais de cinco mil gravados em estúdio com grandes produtores e tudo. Cinco mil canções gravadas. De onde nasceu a questão de... Ministério da Palavra mesmo. Ministério Pastoral. É, como eu falei, quando eu fui tocar no campo missionário, em Governo do Valadares, ali eu fui como missionário pra passar o mês das minhas férias. Ali eu fui pregar e eu conheci a bateria lá. Ok, então veio primeiro o chamado ministerial. Exatamente. E a bateria... Exatamente. O ar veio com ferramenta. Tanto que quem me conhece, da época de Bento Ribeiro, congregacional, essa coisa toda, eles sabem que, na verdade, eu era um apaixonado pela palavra e por vidas, aonde eu também toco bateria. E eu me sinto, às vezes, um infiltrado. Pastor baterista? Esse é o pastor baterista, é o apelido? Eu me sinto assim, eu me sinto que o chamado sempre vem muito junto. E eu sempre onde estou, eu estou efetuando as duas coisas. Eu estou tocando, mas quando eu estou fora da bateria, eu estou sempre trazendo uma palavra, o coração está cheio, porque eu amo uma palavra. E eu sou aquele bateria que até eu gosto, a Cassiane fala uma coisa legal de mim, que ela fala assim, gente, vocês pensam que músico não estuda a palavra, que não lê? O meu bateria não, tal. E antes de ser legitimado como pastor, eu já, sempre a minha palavra, sempre fui muito estudioso, eu sou, assim, agora em janeiro, janeiro, dezembro e janeiro, eu li 52 resumos de livros. Eu sou apaixonado por leitura, eu sou, assim, ficcionado. Então, isso é uma coisa que me acompanha, a questão do ministério da palavra e a música. Então, sempre eu estudei muito junto as duas coisas. De certa forma, eu imagino que, por exemplo, workshops, você faz vários workshops, já fez, começa, toca um pouquinho, mostra, pessoal, aí manda uma... Querendo ou não, a música, a bateria abre portas, que nem qualquer outro instrumento, ferramenta de evangelismo, né? Começa ali, opa, todo mundo gosta de ver, desempenha e tudo. E eu estou agora com um projeto do meu instituto, o Instituto SDO, que ele é um instituto que é onde eu estou trazendo uma palavra, uma palestra, que é dentro do workshop, que ele chama Se Atualizando, aonde eu vou, toco algumas músicas nos playbacks, né, de baterias, e aí eu também dou uma palavra. Isso é bem legal porque as pessoas estão vendo eu falando e eu tocando. Então, tipo assim, eu até posso bater um pouco mais nos músicos, porque eu sou músico, né, então eles respeitam mais. E tem sido muito legal. Eu vou para São José do Rio Preto, estive agora ali em Tinguá, estou rodando assim o Brasil, vou para o Sul, então tem feito no Rio, tem feito fora e tem sido esplêndido assim. Poxa, o Cidão até mencionou aqui um pouco da Cassiane falando dele, ele tocou também muito tempo, gravou com a Cassiane, a gente vai mostrar um pouco dele tocando 500 graus, é um hino para nós pentecostais, né, ela cantando e ele tocando bateria com a Cassiane, veja só. Olha só no... Qual o ritmo, qual estilo de música você mais... Matrícia gosta mais de jazz, né, por causa de performance ou uso de técnicas. Eu costumo dizer o seguinte, a música, para mim, eu comparo ela com moda de passarela. Ok. Como é que eu penso? Existem aquelas roupas da passarela que dificilmente você vai ver algumas pessoas do lado de fora. Nunca é. Embora a gente vê. Mas não tem muito, não. É verdade. Mas é só o quê? É conceitual, né, né, Lu? É conceitual. Então, o instrumental, ele possibilita isso. Quando eu quero tocar uma música mais rebuscada, cheia de nota, demonstrar técnica, eu vou para esse tipo de música. Eu tenho meu power trio, eu tenho café com jazz, eu tenho meu trabalho que eu toco. Mas quando se trata de tocar com um cantor como o Sérgio Lopes, que esteve aqui, né, um grande amigo, toquei com ele na década de 90. E assim, foi uma pessoa que ali eu tinha que tocar profissionalmente e com um som, onde eu tinha que tocar uma levada simples, mas dentro de uma canção, onde fluía muito bem aqueles meus toques. Mas aí tem já a Cassiane que usa um pouco mais de nota. Então, você me pergunta, e como eu sou músico de estúdio, te respondendo muito bem, eu sou músico que eu preciso gostar de tudo e tocar bem tudo. Porque meu telefone toca e fala assim, não, tem um CD para gravar, é um projeto. Eu chego lá, eu tenho que tocar bem o pop rock, o funk, o jazz. E a gente nunca ouviu uma música. É partitura? Partitura. Uau. Eu sou formado e eu sou até considerado um das baterias que leio muito bem. Eu já tive o prazer de gravar 10 músicas em 3 horas. Uau. Ou seja, leu, passou de primeira, acabou, acabou, tchau. Tá escrito, anota e segue. Isso assim, é meio ciborgueado, né, um ciborgue. Mas tá escrito, é como você pegar um texto e você ler. E como a gente faz isso por muitos anos, isso se tornou uma prática comum. Então, na verdade, isso me possibilita ser um músico de estúdio e gostar de tudo e ser bom naquilo que faço por ser um profissional. Assim como você agora, André, li resumo de livro, tô engolindo. Eu acho que são fases de fomes diferentes. Tô com essa fome disso. Sim. Quando foi na fome de bateria, tocava horas, qual foi o, lembro assim, uma semana, André, a minha mulher até vem pra casa, não sei o que, você tocava o que, 3, 4, 5, 6 horas sem parar, treino. Eu sou muito focado. Eu quando comecei a tocar com 16, então só tinha escola, é só aquele negócio, né, escola come e dorme, não é isso? Beleza. Então é uma fase boa. Nessa fase foi maravilhoso. Eu estudava 6 horas por dia. Chegava da escola, almoçava e bateria. Tocava 6 horas por dia. É, da mão ralar. E uma bateria feita por mim de caixote. Uau. Foi a minha primeira bateria que eu fiz pra mim. Aí teve um amigo meu, marceneiro, que teve compaixão, fez a outra. Depois eu consegui comprar um instrumento que foi um papel e foi assim. Mas eu estudei. Até deixando claro pra essas baterias de hoje, ah não, se não for um instrumento importado, alguma coisa assim. Eu costumo dizer que os apaixonados fazem loucuras. Se você não é apaixonado por alguma coisa, você já está me dizendo pela forma que você lida com o seu dom. Eu fui apaixonado pelo meu dom. Sempre fui. Estudei 6 horas. Depois entrou a vida de trabalho, casamento. O que eu fazia? Eu estudava quando chegava do trabalho cansado. Eu trabalhava 12 horas por dia e estava estudando na bateria, que era de borracha e madeira, que chama-se praticável. Era 11 da noite eu estudando bateria. E aí quando a minha empresa, houve um acidente comigo, eu precisei parar a empresa, o que que estava pronto? A bateria. Então assim, por isso que eu sou muito grato a Deus, porque a minha paixão, ela... Deus viu a minha paixão. Perfeito. E na hora que precisou, estava pronto. E hoje você desenvolve um ministério com a paixão que é aquilo, conseguir unir os dois mundos que você ama, bateria e tudo. Você falou café com jazz. Tem o Projeto Viva também, que é um projeto que você está desempenhando agora. O Projeto Viva é um sonho que eu estou tendo prazer, estou até com o Bruno, meu amigo aqui, que a gente está conseguindo montar esse trabalho. E assim, é um trabalho que eu não colocaria Igreja Batista, nem uma Assembleia, porque são igrejas lindas, igrejas que têm uma história. E é um Projeto Viva. E na verdade é um convite. Viva. Primeira coisa, viva. É viva de viver, é viva de júbilo, é um convite. Na verdade, a igreja, como eu também sou psicanalista, também, eu tenho essa formação. E assim, é uma coisa que eu trabalho na humanas e eu percebo que hoje as pessoas estão perdendo demais o porquê viver, o porquê da vida. Elas estão se perdendo. Pergando a alegria de viver. Então, eu acredito que esse projeto é isso. É uma igreja que até inaugura agora, né, essa semana, aos domingos também, em São João, até quem estiver pela região lá, né, Avenida Ruda Negreiros, né, Doutor Avenida Doutora Ruda Negreiros, 325 em São João, ao lado da Verão Tintas, ali em São João. Quem conhece a região sabe do que eu estou falando. Estamos ali no salão de festa por enquanto, mas tem sido bênção, curando pessoas, fazendo elas viverem cada vez mais e com muita alegria. Poxa, obrigado, tá, pela sua presença aqui. Um dia eu vou marcar um groove, pelo menos para eu assistir, mas só para ficar olhando aqui e dizer que eu estava lá. Não, vamos tocar junto, duas baterias. O senhor toca a bateria, eu toco a máquina de lavar a lua. Obrigado. Obrigado, Abra, por sua presença. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, é um prazer estar nesse programa tão maravilhoso. Obrigado. Obrigado, Ben. Obrigado pela sua audiência, deixa eu abençoar e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Opa, estou. Legal. Obrigado.